Tu gosta da putaria, oh oh Tu gosta, não gosta Tu gosta da putaria, oh oh Tu gosta, não gosta Tu gosta da putaria, oh oh Tu gosta, não gosta Da AJ, Rogério Oliveira Eletrofunk, Eletrofunk, Eletrofunk Vem minha cachorrinha, vai minha cachorrinha Vem minha cachorrinha, vai minha cachorrinha Vem minha cachorrinha PH que tá tocando, tá loucão de baseado O Vir tio tá tocando, e o Birri Bole é bolato Vabu vovapu vabu, bate-a por cento do saco Vabu vovapu vabet, bate a por cento do saco Inés seguida só me fica, desigui-ca Desce, fica, desce, fica, desce, fica, mostra que tu é mais pica Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e puro no rato a piroca Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e puro no rato a piroca Desse que o Sabe fica, desse que o Sabe fica, basta que tu é mais pica o o o o o A A.J. Rogério Oliveira Electrofunk 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 Electrofunk